Pessoal, então o nosso primeiro tema aí não poderia deixar de ser a Copa do Mundo do Catar, muito criticada por ser realizada em uma ditadura, muito criticada como uma escolha infeliz da FIFA. Chegamos à Copa do Mundo do Catar com algumas surpresas e algumas decepções. Muitos falando aí do baixo nível técnico dessa Copa do Mundo e agora tivemos a grande final, um jogo épico realmente, teste para cardíaco, um jogo muito emocionante. A Argentina parecia que tinha a vitória segurada, fez 2x0 e depois controlou. Boa parte aí do jogo. A França reagiu depois da marcação de um pênalti que realmente ocorreu. Converteu com a Mbappé, o artilheiro aí da competição. Depois a França conseguiu empatar o jogo e passou até a comandar o jogo que antes era visivelmente comandado lá pela Argentina. Foi para a prorrogação, a Argentina novamente saiu na frente, cedeu o empate novamente à França e foi para a disputa de pênalti. E na disputa de pênalti o goleiro da Argentina se destacou e a Argentina saiu vencedora na disputa de pênalti. O Brasil foi eliminado para a Croácia nas quartas de finais. Então a Argentina foi campeão, o Messi foi eleito o melhor jogador da Copa e o Mbappé ganhou a bola de ouro para o tecido artilheiro da Copa aí com sete gols. Muito jovem ainda, com muita Copa para jogar, pelo menos umas duas Copas do Mundo para jogar. E a França também com time jovem e chegando, né, a sua segunda final seguida, né, ganhou em 2018 da Croácia por 4 a 2 e agora perde nos pênaltis para a Argentina. A Argentina chega ao seu tricampeonato e o Messi escreve seu nome aí como um dos maiores jogadores da Argentina e dá uma alegria aí a um país sul-americano, né, e esperamos que faça aí as justas e devidas homenagens ao grande Diego Armando Maradona que esse título aí também da Argentina conte aí com as homenagens ao Dieguito, Diego Armando Maradona. É triste aí para o futebol brasileiro, né, a impressão que fica é que o Brasil deixou de ser competitivo em Copas do Mundo, né, o Brasil já não é mais competitivo há muito tempo lá no campeonato mundial, né, e ainda que consiga ganhar aqui a Taça Libertadores, a verdade é que quando chega lá para disputar o título mundial, o futebol brasileiro já deixou de ser competitivo, né, nessa disputa aí de título mundial de clubes. E a impressão que dá também é que deixou de ser competitivo em Copa do Mundo, né, e fazendo aqui um retrospecto, em 2006 ele foi eliminado pela França lá nas quartas de final, com um gol lá de Tinha Erri, Erri, né, o gol que aparece aí o Roberto Carlos amarrando a chuteira. Era uma seleção que os comentários eram que os jogadores chegaram acima do peso, saíam para noitadas e tal, então teve esse muito abafado aí pela mídia, mas chegou, em alguma medida, né, o conhecimento de parte do público. 2010 também foi eliminado nas quartas de final, né, dessa vez pela Holanda. Um jogo que até saiu na frente, tomou a virada, mostrando aí também uma fragilidade. Em casa, né, em 2014, né, foi eliminado pela Alemanha tomando aquele 7x1, a maior humilhação aí do futebol brasileiro, na semifinal. O Brasil consegue chegar à semifinal, eu estava até no jogo lá das quartas de final, eu fui lá no Castelão, lá em Fortaleza, e que o Brasil ganha de 2x1 da Colômbia, que o Neymar sai contundido do campo. Então, assim, o Brasil chega à semifinal, é eliminado em 2018. Também foi eliminado nas quartas de final pela Bélgica, e agora em 2022, novamente eliminado nas quartas de final para a Croácia. Então, ou seja, desde 2002, que o Brasil não consegue chegar numa final de Copa do Mundo, né, e vai para 24 anos sem ganhar uma Copa em 2026, que foi o recorde, né, de 100 títulos que o Brasil teve, né, que foi de 70 a 94, 24 anos de jejum, que não ganhava um título, e foi ali campeão por pênalti, também igual a Argentina agora em 2022. A Argentina, né, nosso rival aqui, sul-americano, foi eliminado na primeira fase, 2002, quando o Brasil foi campeão, foi eliminado nas quartas de final 2006 e 2010, foi vice-campeã do mundo em 2014 no Brasil, foi eliminado em 2018 nas oitavas de final, e consegue agora ser campeã do mundo. Então, você vê que a Argentina consegue chegar em duas finais aí nesse período em que o Brasil não conseguiu chegar em nenhuma final. Então, a Argentina aí... se mantendo aí como uma representante aí do sul-americano, do futebol sul-americano. Então, a verdade é que nesses 24 anos aí, sobrou para o Brasil torcer a favor ou contra a Argentina, né? Então, sobrou para o Brasil torcer a favor contra a Argentina em 2014, sobrou para o Brasil, torcedor brasileiro, torcer a favor ou contra a Argentina em 2022, sobrou esse ano para torcer para Marrocos, né? Então, assim, a verdade é que o brasileiro nem consegue mais torcer para a seleção brasileira. Então, é muita... é um quadro aí não muito animador para o futebol brasileiro, temos que tomar cuidado, porque quando ocorre essa derrocada aí do futebol brasileiro, que foi aquelas duas vezes que o Tele Santana também foi técnico da seleção brasileira, igual nesse período com o Tite, que foi treinador do Brasil em 2018 e 2022, nós tivemos também o Tele Santana, técnico da seleção brasileira, em 82 e 86. E aí também se achou que era o momento de fazer uma reformulação total do futebol brasileiro, tinha o técnico brasileiro, tinha o técnico Lazzarone, que falava uma série de termos e era tido como um técnico entendido. Na época, o João Saldanha, que foi o maior de todos, comentaristas aí, a maior figura do futebol brasileiro, o João Saldanha, e era bastante crítico lá do Lazzarone, com razão. A verdade é que o Lazzarone foi técnico depois do Tele Santana, em 90, e o Brasil é eliminado por 1x0 da Argentina, assistência do Maradona e gol de Canidia. Então, é preocupante que agora se queira inventar a roda e se parta para uma reformulação meio que na loucura. Então, é importante que haja um bom senso para que se realmente aprenda com os erros e que haja uma superação. Por quê? A Copa do Mundo é um campeonato curto, de tiro curto, são sete jogos, não pode ter erro. É importante que se tenha um técnico estrategista capaz de fazer uma estratégia para cada jogo, como foram, demonstraram os dois técnicos que chegam aí à final da Copa do Mundo, tanto o técnico da França quanto o técnico da Argentina, foram técnicos competentes para o tipo de campeonato. Às vezes o técnico é competente, mas não tem um perfil daquela competição. Então, o próximo técnico a ser escolhido pela CBF tem que ser um técnico com um perfil adequado para uma Copa do Mundo, que é um estrategista capaz de montar uma estratégia de jogo para cada partida, porque é uma partida que você não pode errar, que você tem que vencer aquele adversário, eliminar aquele adversário. Então, é uma partida de mata, ou você mata ou você morre, ou você elimina o adversário ou você é eliminado.